A Secretaria de Estado de Administração e a Secretaria de Estado de Saúde, sede SESMS, no estado do Mato Grosso do Sul, abrem três concursos públicos e retificam um, a fim de preencher 279 vagas para determinados cargos. A avaliação será em prova objetiva para todos os cargos, com conteúdo de língua portuguesa, noções de informática, conhecimento sobre saúde pública e conhecimentos específicos, além de teste de títulos para cargos de nível superior.